Porque as rugas não tem hora para aparecer. O Pons Institute lança Prevent and Correct, o primeiro sistema anti-idade com dois crimes que agem separadamente. Porque você não pode evitar o sol. De dia, Prevent com FPS 8 previne as agressões do sol. Porque eu ainda posso fazer algo pela minha pele. À noite, Correct com Alphanutrum corrija os sinais da idade. Porque eu preciso prevenir e corrigir. Previna e corrija os sinais da idade. Porque ficar sempre bonita é direito de toda mulher. Então, vamos lá.